Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Então vamos falar sobre frizz. Eu deixei pra fazer a resenha desses produtos aqui no inverno, porque o inverno é o inferno, né gente? Então assim, o inferno pra deixar o nosso cabelo frizzado. É claro que eu sei que existem várias outras coisas na vida pra gente se preocupar mais do que frizz, mas o frizz ainda é uma coisa, ainda é assim, algo que tira o sono de muita gente, que deixa muita gente irritada, que você faz aquela sua finalização maravilhosa, especialmente pra quem tem o cabelo natural, quem não faz uso de fonte de calor. E o cabelo, quando você vê, tá fora da fita, ou então você escove e o cabelo tá assim, ó, todo eletrizado, né? Então o frizz ainda é um grande problema aqui no nosso ramo cabelístico. E hoje eu vou falar aqui com vocês dessa linha aqui, frizz desmiz da Redken, que foi reformulada. Inclusive a máscara, outra máscara, que era uma de potinho assim, já tem resenha aqui no canal, é uma máscara assim que eu não gostei muito não, sabe? É uma máscara que deixou meu cabelo assim, meio, sabe, meio emplastrado, mas ao mesmo tempo com frizz, sabe? E aquele cabelo assim, que parecia que tinha uma super capa, mas que não tava protegendo o frizz. Era assim, uma coisa bem confusa. Então eu vou falar aqui pra vocês da reformulada. Esse shampoo aqui, quem me emprestou foi minha amiga Deise, e ambos a gente comprou, no caso essa máscara é minha, o shampoo dela, né? E a gente comprou lá no site da Ela Usa, tá? O nosso site parceiro, com cupom Milena Dominique 10, pra ter ainda mais desconto. Então, assim, pra quem não sabe, né? Redken L'Oreal teve esses produtos reformulados, alguns produtos foram incluídos, né? Como, por exemplo, a máscara, a Extreme Lente, que não existia. Então, enfim. Essa linha aqui, ela é bem voltada pra questão do frizz, independente se você mora em local seco ou em local mais úmido. Em ambos os casos, o melhor é você tratar com óleo, tá? É você fazer nutrição. Tem várias pessoas que entram em contato comigo lá no direct, faz Milena, não sei mais o que fazer com o meu cabelo. Sempre tá com frizz. O que é que você tá usando no seu cabelo? É quando eu vejo uma quantidade imensa de várias reconstruções com queratina, com várias proteínas e seguidas vezes. Então, o cabelo acaba tendo um efeito rebote, né? Então, isso também causa frizz. Então, as grandes causas de frizz, efeito rebote e reconstrução. Então, cabelo mais ressecado, né? Especialmente pra quem mora numa área com alta umidade, feito eu aqui, que moro no litoral. Então, quando o meu cabelo tá mais ressecado, aí é que o cabelo puxa a umidade do ambiente e ele fica todo pra cima. É muito chato, né? Então, essa linha aqui, ela é bem voltada, realmente, pra nutrição do fio, tá certo? Essa linha, ela é composta por shampoo, por máscara, tem condicionador também, tem shampoo de litro, de condicionador de litro. Vem com dois tipos de óleo. No caso, esse meu aqui é o óleo pra áreas que são mais úmidas, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Áreas mais úmidas e o livinho, né? O livinho, vocês sabem que é um dos livinhos da minha vida, especialmente porque ele vai muito bem aqui no meu cabelo, mesmo sem usar fonte de calor, como vocês estão vendo aqui. Mas, assim, vamos falar aqui, né? De um por um. Vou começar aqui falando do shampoo. Gente, o shampoo Frizz Dismiss, eu nunca tinha testado, tá? Realmente, nunca tinha testado. Uma amiga minha tinha me dado uma fração, mas ele virou na sacolinha e depois eu não encontrei mais ela. Então, nunca usei o shampoo antigo. Então, hoje em dia, ele vem dizendo aqui que vem com óleo de coco babassu, né? Óleo babassu, mais 1% dessa tecnologia Smoothing Complex. Então, essa tecnologia faz com que o cabelo fique mais macio, o cabelo fique mais selado, tá? Então, já desde o shampoo. Gente, ele é um shampoo bem nutritivo. Como vocês podem ver aí na imagem, ele tem, assim, parece um creme, sabe? Eu até olhei, assim, de novo aqui na embalagem. Meu Deus, será que Desi me deu condicionador em vez do shampoo? Então, é um shampoo maravilhoso de nutrição. Recomendo, se você é aquela pessoa que usa muito livinho, muito óleo, passa um shampoozinho mais limpanteante, porque ele realmente é daquele shampoo que deixa o cabelo bem envolvido aí por essa questão de óleo, tá? E aí você pensa, ah, mas só tem 1% da tecnologia, gente. É 1% da tecnologia, não é 1% do óleo de coco babassu, tá? Então, o óleo de coco babassu aqui é o grande carro-chefe, é uma linha puramente nutritiva, não tem nada aqui da etapa de reconstrução, tá bom? Então, vou deixar passando aí pra vocês a imagem, né? É um shampoo que realmente não é liberado para low pool, justamente porque a máscara, ela não é liberada, né? Ela tem parafina líquida, então o shampoo, obrigatoriamente, ele tem que vir aí com sulfato forte e algum outro sulfato, tanto mais forte. Mas ainda assim, é um shampoo altamente nutritivo e que não resseca nada, nada, nada do cabelo. Fiquei impressionada com esse shampoo. O cheiro é um cheiro maravilhoso, gente. É um cheiro, assim, de creme. É um cheiro de creme chique, sabe? Não é nada enjooso, então gosto bastante do cheiro dessa linha. Aí passei o shampoo hoje duas vezes no meu cabelo e rende muito, gente. Faz muita espuma esse shampoo. Fiz o enxágue e parti para a máscara. A máscara é essa bonitona aqui. No caso, ela vem nessa apresentação, ela não vem mais a de potinho, tá? Realmente só vem essa. E se tiver outra maior, é aquela de tamanho salão e tal. Mas esse tamanho aqui é de 250 ml. Então vem dizendo aqui que é uma máscara intensiva, né? Uma máscara ultra nutritiva, que contém óleo de coco babassu mais 4% aí da tecnologia Smoothing Complex, né? Então o shampoo tem 1% da tecnologia e a máscara, por ser um produto que vai passar mais tempo no cabelo, ele vem com uma porcentagem maior. Vou deixar passando aí pra vocês na imagem a composição desse produto que vem com parafina líquida já de cara, tá? A parafina líquida, óleo mineral, já falei pra vocês que supera qualquer silicone, qualquer óleo na questão de selamento e blindagem do fio. Então é muito importante a presença da parafina. Nesse caso aqui, antifreeze. Já na sequência, depois da parafina líquida, já vem aí de cara com o óleo de coco babassu. Qual a diferença do óleo de coco babassu, Milena, pro óleo normal? Então o óleo de coco babassu, ele tem uma porcentagem um pouco maior aí do ácido graxo, tipo láurico, né? Que é um ácido graxo saturado, ou seja, esse produto aqui ele não fica só na superfície do fio, ele realmente chega nas camadas ali mais profundas do fio, por isso que você vai sentir aquele efeito assim de pezinho, sabe? Como vocês podem ver, meu cabelo aqui, ele tá até organizado, né? Então, é... Aplicação da máscara, né? Eu indico que você não deixa o seu cabelo totalmente seco da toalha, então é uma máscara bem consistente, ela é uma máscara tipo manteiga mesmo. E aí você vai aplicando no seu cabelo, especialmente naquelas áreas que deixam mais frizz, né? Essa área aqui de cima, né? É uma área minha que, nossa, tem muito frizz, especialmente quando deixa o cabelo partido ao meio, que tem muito cabelinho novo. Então, eu passo nessa região aí, próximo da raiz, mas eu não aplico no couro cabeludo, tá, gente? Então, eu não tenho problema de oleosidade, eu posso passar uma semana sem lavar meu cabelo, que meu cabelo não fica oleoso. Então, por isso que eu me atrevo a aplicar máscaras, levinhos, óleos nessa região do meu cabelo. Mas se você tem um cabelo que pesa com mais facilidade, primeiramente, eu não te indico a máscara, eu te indico realmente o condicionador, tá, da linha. Então, assim, apliquei a máscara, fiz o enluvamento, né? Passei todo aquele processo, se você é uma máscara mais densa, o enluvamento, ele demora um pouco mais, então você vai sentindo ali onde é que a máscara pegou, onde é que não pegou. E aí, depois eu passei uma escova no meu cabelo, realmente assim, pra sentir que o produto foi passado em todo o meu cabelo. E aí, coloquei nessa touca e deixei um tempo de pausa, uns de 10 minutos. O tempo de pausa dessa máscara é de 5 a 15 minutos. Eu não vi necessidade nenhuma de deixar por 15 minutos no meu cabelo. Das duas vezes que eu usei, eu usei por 5 minutos a primeira vez que eu testei. Não gostei assim tanto, deixei hoje por um tempo de pausa um pouco maior, tá? E aí, depois eu fui fazer o enxágue, né? No enxágue, gente, assim, o cabelo ele suga tudo, não sai quase nada do cabelo. Então, você sente assim o cabelo mais pesado, o cabelo mais envolvido mesmo, realmente, por esse tratamento de nutrição. E aí, o que é que eu fiz, né? Já que eu tinha dividido meu cabelo ao meio, eu peguei o Livin, que é a versão antiga, né? Uma versão antes dessa, mais nova, que tá à venda. E aí, apliquei só de um lado do meu cabelo e do outro eu não apliquei. Então, eu só fiz, assim, uma fitagem bem safada aí com os dedos, tanto de um lado quanto do outro e apertei com a toalha. Do lado que eu apliquei o Livin, eu apertei com a toalha normal e do outro lado com a toalha de algodão pra ver se dava menos frizz, né? Pra realmente a gente ver aí o resultado puro da máscara e do shampoo. E aí, eu deixei meu cabelo secar natural aqui pra mostrar pra vocês. Então, deixa eu soltar aqui, ó. Esse lado aqui é o lado que não tá com o Livin. Então, vocês podem ver até que ele tá um pouco mais longo, porque não tem aquele efeito encolhimento que o Livin proporciona, né? Então, ó, parece que meu cabelo tá molhado, mas ele não tá, ó, gente. Ele não tá. Ele tá realmente um cabelo seco, porém, pela alta questão da nutrição, o cabelo ele fica mais escurinho, ele fica mais organizado. A questão do frizz, né? Como eu não fiz uma fitagem muito perfeita, então vocês vão ver aqui uns fiozinhos fora, mas que eu não considero aquele frizz que, nossa, então hoje tá um dia bem chuvoso, eu escolhi o dia de hoje, que voltou a chover muito aqui no Recife, então escolhi o dia de hoje pra poder fazer esse teste. Então, vamos lá analisar. O lado que eu passei aqui o Livin, a versão antiga, realmente eu não tenho a versão nova, mas se você tiver a versão nova, já deixa aqui no comentário se você gostou, se você não gostou. Então, ó, o cabelo assim, ele fica mais flocadinho, né, ele fica mais juntinho, apesar de eu não ter feito uma finalização mega power maravilhosa, mas vocês estão vendo que o cabelo tá bem acertadinho, gente, bem acertadinho, não tem quase nada fora do lugar. Aquela minha faixa porosa aqui, que todo mundo tem, né, ela tá bem organizada aqui no lugar dela. Até os meus cabelos brancos rebeldes que estão nascendo agora, eles estão aqui bem baixinhos, e parece assim, de longe, que eu pintei meu cabelo, né, mas aqui de perto vocês veem o tanto de cabelo branco que eu tô aqui ainda pra retocar. Então, ó, desse lado de cá, como eu não fiz finalização com o Livin, então o cabelo realmente, ele fica mais esticadinho, essa minha parte aqui ainda é uma parte que tem botox, né, progressiva e mais, porém, contudo, entretanto, todavia, o cabelo ainda fica organizado. Então, assim, ó, fica um cabelo que eu gostei bastante, realmente, eu gostei muito mais dessa versão do que da versão antiga. E agora eu vou falar aqui pra vocês do óleo, né, o óleo, ele tem uma composição assim bem simples, é um óleo liberado para a técnica de low pull, tá, então ele vem com óleo de soja, ele vem com óleo de coco babassu. Ele é um óleo, assim, bem grossinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, ele é um óleo, assim, ó, razoavelmente grossinho, e eu já falei desse óleo aqui pra vocês, ele realmente tem um cheiro de óleo de soja, eu não gosto, assim, do cheiro do óleo, não é diferente, realmente, do cheiro da linha, mas, ó, é um óleo, assim, daquele óleo bem pegajosinho, porém, pra quem tem o cabelo mais fino, pra quem mora em regiões de clima mais seco, tem um que é mais fluido, ele é um sprayzinho, ele é mais fluido. Então, eu passei aqui na minha mão, eu vou aplicar aqui dos dois lados pra vocês verem, tá, então ele deixa o cabelo que se ficou alguma coisa, se é que ficou alguma coisa de frizz no teu cabelo, ele vai baixar nesse momento. Então, assim, ele é um óleo anti-frizz, né, então, assim, é um óleo que eu gostei, porém, assim, não é aquele óleo tão maravilhoso da vida, acho que dá pra você se virar com qualquer outro óleo, já que a máscara, ela já proporciona, assim, muito essa questão da nutrição. Então, essa aqui é a versão antiga e já tem a versão nova, porém, a fórmula é a mesma, que eu já dei uma olhada, tá bom? Composição também do Livin, eu vou deixar passando aí pra vocês na tela do antigo, porém, o do novo realmente continua a mesma coisa, até onde eu pude ver. Então, assim, o que é que eu achei da linha, gente? Eu achei uma linha maravilhosa, realmente muito boa pro inverno, porém, eu só não achei melhor porque o tempo de pausa de 5 minutos, meu cabelo não ficou assim como ele ficou hoje, sabe? Mas, deixando por 10 minutos, né, caso seja, assim, um dia que esteja menos chuvoso, que você esteja com mais coragem, no final de semana, aí dá pra fazer tranquilamente com 10 minutos, tá bom? Então, assim, amei essa linha, realmente, a máscara, ela foi pra melhor, ela evoluiu, né, então, assim, ficou um produto ainda melhor. Realmente, a máscara antiga, pouquíssimas pessoas gostavam dela, então, acho que eles se atentaram muito a isso. Então, apesar da composição, ela vinha, assim, igual, mas, sei lá, teve algum balanço ali, essa nova tecnologia, de repente, né, então, deixou o cabelo mais macio, então, o cabelo fica macio, baixinho, e se você gosta de condicionador, com certeza, assim, eu imagino que o condicionador dessa linha é maravilhoso. Milena, o condicionador é pra usar depois da máscara? Geralmente, ó, os condicionadores mais profissionais, eles são pra, eles vêm pra você utilizar aí entre uma máscara e outra. Então, por exemplo, lava teu cabelo três vezes por semana, tu vai passar apenas uma vez da máscara, que ela é mais forte, e os outros dias tu passa o condicionador. Se assim for da sua vontade, né, cada um faz aí do jeito que quiser, mas o condicionador, ele não vem para complementar a máscara. A máscara é L, ponto, depois já vem um levinho, se você quiser passar o óleo, entendeu? Então, realmente, é uma... então, realmente, assim, os condicionadores, eles são já com efeito máscara, tanto pra quem tem o cabelo mais fino, ou também pra você fazer a manutenção aí depois de você usar a máscara uma vez por semana. Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui da resenha de hoje. Se você já usou esse produto, se você gostou ou não gostou, já deixa aqui no comentário que eu vou adorar saber. E se você tá chegando aqui agora no meu canal, seja muito bem-vindo, já se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Mais uma vez, gente, muito obrigada por assistir. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!